Estamos de volta e o assunto agora é evitar o desperdício na cozinha. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas não é por isso que precisamos jogar fora tudo que é casca, talos e sementes, né? Vamos aproveitar, aprender a aproveitar melhor os alimentos? Aqui no estúdio a gente recebe a nutricionista, coordenadora de extensão de nutrição da PUC Minas, Sabrina Alves Ramos. Quer participar? Liga pra gente, 3269 9069 ou deixe sua pergunta lá no Facebook. Sabrina, prazer tê-la aqui, bom dia. Prazer, bom dia. Então, Sabrina, não tem jeito de evitar esse desperdício não, porque a gente ouve falar disso há muito tempo e parece que não entra na cultura, né? Aproveitamento do alimento como um todo. Isso, é hábito mesmo, questão de cultura, educação e no dia a dia é muito simples aproveitar o alimento em toda a sua extensão, né? Então, há receitas que no próprio preparo você usa o alimento integralmente sem a necessidade de jogar partes foras. Isso tem inúmeras vantagens, que é a redução do custo da preparação, melhorar o valor nutricional e além disso hoje, né? Que é uma grande discussão, é a diminuição da produção de resíduos. Pois é, porque o Brasil, além de ser um grande produtor de alimento no mundo, né? O Brasil celeiro de produção de alimento, ele também é o que mais gera lixo orgânico. Sim. Então, quer dizer, metade, acho que muito ali poderia ter sido aproveitado. Sim, em toda a cadeia de produção há desperdício, desde a produção, da colheita, até a chegada na residência, né? E preparo também. Então, algumas formas práticas no dia a dia de se utilizar, é, vou fazer um legume refogado. Pode fazer o legume refogado com a casca? Vou fazer uma farofa, posso usar os talos que eu usei numa couve refogada, posso usar a casca da banana que eu usei como fruta. Aí usa pra que a casca da banana? Pra farofa. Na farofa? Na farofa. Mas aí como é que faz? Frita ela? Refoga. Refoga a casca da banana. Refoga a casca da banana. A casca da melancia, ela pode ser feita, pode ser utilizada pra salpicão, pra usar em carnes, usar pra fazer doces. Então, há inúmeras receitas que podem ser realizadas com o uso de partes que geralmente vão para o lixo. E a gente estava falando aqui anteriormente sobre essa questão da geração de lixo orgânico, isso também é um problema de saúde, né? Sim. Porque aproveitar esses nutrientes era bom pra saúde, mas gerar esse lixo desse tamanho gera problema pra saúde, né? Isso, e destino, né? Principalmente nas grandes cidades, porque ainda nas pequenas, esse resíduo ainda é usado como adubo. Mas nas grandes cidades a gente não consegue fazer esse lixo. É lixo mesmo, vai gerar rato, barata, vai atrair isso tudo, né? Isso, mau cheiro. Pois é, e tem a questão também da economia, né? Porque se a gente começar a fazer um dever de casa, não vou jogar fora a casca do abacaxi, eu vou colocar no saquinho, vou congelar, sei lá, o que eu posso fazer? Você não quer fazer agora, dá pra colocar na geladeira por um tempinho, dá pra fazer um suco depois? E aí o cuidado principal ao aproveitar integralmente o alimento é a higienização. Então a gente tem que limpar, lavar muito bem a casca do alimento. Posso ter uma escovinha mesmo pra lavar de menos? Não pode usar detergente, porque muita gente usa sabão, sabonete, detergente pra lavar os alimentos. Ou no vinagre, por exemplo? Vinagre não, a gente pode lavar e deixar em imersão na água sanitária. Ah, na água sanitária. Você pode fazer a sanitização por 15 minutos, uma colher de sopa pra cada um litro de água. Então faz a higiene completa do alimento e aí você vai usar integralmente o alimento. Então, por exemplo, eu tô lá, descasquei tudo, dá pra aproveitar um monte de coisa. Eu pego uma bacia, a cada um litro de água... Antes, antes. Depois eu descasquei. Antes de descascar. Ah, antes de descascar, ainda tá na fruta lá. Tá na fruta, isso. Eu pego então uma bacia, pra cada um litro de água, eu coloco uma colher... De sopa de água sanitária. De sopa de água sanitária. Isso, aí tem que olhar no rótulo se a água sanitária pode ser usada pra higiene de alimentos, porque algumas não podem. Então tem que ter esse cuidado. Deixa 15 minutos imerso. Tudo lá. Tudo lá. Legumes, frutas, deixa tudo lá. Isso. E depois enxágua em água corrente e aí já pode usar. Aí eu vou, por exemplo, descasquei meu abacaxi, eu pego essa casca, não quero usar, agora eu posso colocar num saquinho e guardar na geladeira pra fazer um suco depois com aquilo. Pode fazer uma geleia. E a mesma coisa acontece também com casca de laranja, eu posso fazer doce? Pode fazer doce, pode fazer doce. Inclusive hoje tem restaurantes requintados que vendem doce da casca da laranja, né? Então é usado uma parte que é jogada fora e é vendido ainda a um preço... Que é mais caro que a laranja, né? É, justamente. Tem aqueles tiras gosto feitos também com limão, né? Isso. Que é muito saboroso. Tira gosto também de semente de abóbora, você seca a semente de abóbora no forno, ela fica sequinha, coloca sal, fica com um tiragosto aí pra tomar com uma cervejinha. Pois é. Agora, a gente tem um curso, né? Antes de falar do curso, nós vamos conversar agora com a Graziele, porque ela está com o pessoal do CEASA, o presidente do CEASA, sobre um projeto que eles já desenvolvem lá pra evitar desperdício. Então, gente, vamos dar uma olhadinha. Agora vamos conversar com a Graziele Abrão pra ela falar pra gente como que é esse trabalho lá no CEASA que aproveita os nutrientes, né? Porque são produtos que são jogados fora, né, Grazi? Mas tem muito nutriente que poderia ser aproveitado. Bom dia pra você. Bom dia, Mário. Pois é, o que seria jogado fora, né, porque aparentemente muitas vezes esses alimentos não estão bonitos, não são comerciáveis aí, como você disse. Vai parar na mesa de 193 instituições carentes de Belo Horizonte e região metropolitana. Esse trabalho já é super tradicional da CEASA, já funciona há 12 anos. Está aqui comigo o presidente da CEASA, que é o João Alberto Paixão. Bom dia pra você, João. Vamos explicar pras pessoas como é que é a logística desse programa, como é que ele funciona. Olha, o Prodal foi iniciado em 2002 de forma discreta e ganhou corpo em 2007 com a inauguração do Banco de Alimentos. É um verdadeiro programa de inclusão social. Ele atua diretamente com as pessoas que têm vulnerabilidade alimentar e, além disso, no combate ao desperdício. Atuamos com vários parceiros, a Mesa Minas, a Mesa Brasil e vários bancos de alimentos também da região metropolitana, já que somos um banco central. Recebemos as doações dos produtores, dos comerciantes, exatamente como você disse, de alimentos que perderam o valor comercial, mas não perderam o valor nutritivo. Fazemos a seleção desses alimentos e a entrega às entidades. Além dessa própria seleção, fazemos o minimamente processado e também a polpa congelada, para que possa atender também um outro tipo de grupo dentro dessas entidades que são atendidas. Atendemos por mês 90 mil pessoas, de um programa extremamente transparente, onde o doador sabe para onde doou e quem recebeu sabe quem doou para ele. Esse é um dos marcos importantes para a gente dar transparência e continuidade ao projeto. João, durante esses 12 anos, vocês já conseguiram contabilizar a quantidade de alimentos que foram doados a essas instituições? Sim, através desse programa, onde a gente pode fazer essa transparência para os nossos doadores, principalmente, nós temos hoje contabilizados mais de 13 milhões de quilos doados a essas pessoas. E vem crescendo as doações, vem crescendo as parcerias, a Conab tem sido uma parceira também do nosso Banco de Alimentos, para que a gente possa atender, não só os atendimentos que nós fazemos na região metropolitana, mas outros municípios também que possam ser atendidos por esse programa. Mas as instituições que tiverem interesse em receber, como é que elas fazem? Olha, elas podem procurar o nosso programa, o Banco de Alimentos, através do site da CEASA Minas, www.ceasaminas.com.br. Nós iremos atender com o maior prazer, nós buscamos fazer com elas algumas ações, por exemplo, nós precisamos das documentações completas dessas entidades, nós temos que fazer uma visita em loco para conhecer a situação real das entidades e também, nessa parceria com as entidades, nós exigimos, de certa forma, uma contrapartida, que é a profissionalização. Nós fazemos dentro do nosso Banco de Alimentos, onde temos uma cozinha experimental, capacitação e programas de educação alimentar. Ok, João, muito obrigada pela entrevista. Só para reforçar, então, a instituição que tiver interesse em participar, em receber esses alimentos da CEASA, é só ligar no telefone 3399-3433 ou entrar no site da CEASA, que é o ceasaminas.com.br. Maira, como é você? Obrigada, bom dia para vocês. Bom dia. Pois é, Sabrina, interessante esse trabalho, né? Eu acredito que também alguns supermercados, sacolões também devem ter essa iniciativa, deve ser muita coisa que vai ficando ruim para vender, não dá para vender, mas ainda pode ser consumido porque tem nutrientes ainda, né? Isso, pode ser feito, sim. Muitos sacolões e supermercados fazem doações para instituições de bairro. É um trabalho diferente do Prodal, porque lá eles já processam o alimento, né? Mas é doado, sim, e é uma contribuição boa para essas instituições. Pois é, agora vamos falar um pouquinho do curso. É um curso de graça, né? Quem quiser participar, aprender a aproveitar mais esses alimentos, aproveitar todo o alimento, Como é que vai ser esse curso? Então, esse curso, ele ocorre de duas a três vezes por semestre na PUC Barreiro. É um curso que foi elaborado e é ministrado pelo FIENG-SESI, sistema FIENG-SESI. E tem um trabalho bem bacana da cozinha, né? Sim, é o Cozinha Brasil, né? Cozinha Inteligente. E nós da PUC fornecemos o local e realizamos as inscrições. Vai até dia 8 a inscrição? É, quarta, quinta e sexta, dia 8. Lá na PUC Barreiro, a pessoa tem que ir com cópia de RG e CPF. E o curso vai ocorrer nos dias 20, 21 e 22 de março, divididos em duas turmas. A primeira de 13 às 16 e a segunda de 16 às 19 horas. As vagas devem ser limitadas, né? Para você correr, né? São 30 vagas para cada turma. Pois é. Agora, rapidamente, eu queria que você desse algumas dicas para a gente de combater o desperdício que o pessoal vai poder ver lá, né? Então, por exemplo, eu vi aqui que você cozinha a batata, aí fica o nutriente ali. Ali, com aquela água da batata, você vai fazer um purê de batata, alguma coisa assim? Como é que é isso? Você aproveita a água também? Pode, pode aproveitar a água. Aí, um cuidado inicial é sempre que a gente for fazer cozinha. O ideal é cozinhar a vapor, que a perda de nutrientes é muito menor. Mas se cozinhar em imersão e água, a recomendação é usar o mínimo de água possível. Quanto maior a quantidade de água, maior a quantidade de nutrientes que vai passar para essa água. E aí, é interessante sim usar essa água de cocção para cozinha. Então, para fazer uma sopa, para cozinhar o arroz, né? Porque aí, esses nutrientes que ficaram na água vão ser incorporados à nova preparação. Então, eu cozinho uns legumes e aí, aquela água que sobrou, eu faço o meu arroz? Pode. Né? Isso. Posso colocar no feijão. E no caso dos talos, eu posso utilizá-los em quê? Uma farofa, pode colocar no arroz. Vou fazer uma couve refogada, uma mostrada refogada. Não preciso tirar o talo. Posso fazê-la no meio da preparação refogada. E as frutas, quase todas, a gente aproveita as cascas delas? Quase todas. Quase todas, a gente aproveita as cascas. E aí, o que seria mais fácil? Seria suco mesmo? Suco, farofa, torta, suflês. Nesse curso, por exemplo, as pessoas vão aprender receitas também? Receitas. Como é que vai ser esse curso? O primeiro dia é teórico e o segundo e terceiro dia é prático. Então, vai para o laboratório de técnica dietética e lá eles preparam e degustam as preparações. Agora, hoje, para a gente encerrar rapidamente, as escolas públicas, já existem alguns trabalhos desse tipo, né? De investir nesse reaproveitamento de tudo? Sim. Algumas escolas, sim. E aí, o trabalho que são com as merendeiras. Porque é importante também ter essa sabedoria, vamos falar assim, né? E a gente mudar os hábitos, né? Aproveitar melhor, né? Justamente isso. Mudança de hábito, de cultura. Porque fica economia, evita... Produção de lixo, em excesso e melhora o valor nutricional. Não fica tudo muito saudável e menos lixo na cidade. Justamente. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer conhecê-la. Volte mais vezes. Obrigada. Bom dia. Bom, gente, o programa de hoje termina aqui, mas o nosso bate-papo continua lá no Facebook, hein? Entra lá e deixe seu recado. E atenção, na sexta-feira tem promoção cultural Relâmpago do Dia da Mulher. Não deixe de participar. Um ótimo dia a todos. A gente se vê amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri